A ação foi compartilhada nas redes sociais. Integrantes de uma organização criminosa aparecem armados no meio da rua, em uma localidade conhecida como Urucunema, no município do Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. Veja que um dos suspeitos está com um equipamento que aparenta ser um colete de uso das forças de segurança. Eles invadem uma residência e um deles afirma ser da polícia. Na sequência, outro integrante do bando utiliza a arma de grosso calibre e atira em via pública. Em outro vídeo, os mesmos suspeitos aparecem com as armas em mãos e cantam músicas que fazem apologia ao crime. Em uma ação semelhante, integrantes de uma organização criminosa invadem a comunidade do Padre Andrade, aqui em Fortaleza. No vídeo, o grupo criminoso afirma que seria da comunidade dos gafanhotos, localizada no bairro Vila Velha. Eles percorrem ruas do Padre Andrade e, na sequência, vários disparos são efetuados. Você está vindo na bike, está vindo na bike. A Secretaria de Segurança Pública informou que as polícias civis e militares estão intensificando as ações para capturar membros de organizações criminosas que aparecem nos vídeos. A população pode contribuir com o trabalho da polícia, entrando em contato com a Delegacia Metropolitana do Eusébio ou pelo Disque Denúncia, ou 181. Você está vindo na bike, está vindo na bike. Direita de Segurança Pública! Receita de Segurança Pública! Ar Ewa! Receita de Segurança Pública!